O acordo prevê a entrega antecipada de uma nova remessa de cerca de 1 milhão e 800 mil unidades de insulina até dezembro. Isso representa mais de 90% do volume contratado de canetas de insulina. Inicialmente, a previsão era de 50%. O estoque garante o medicamento a todos os pacientes atendidos pelo SUS. O acordo foi fechado durante uma reunião da ministra da Saúde, Nízia Trindade, com um representante do laboratório fabricante. O medicamento é produzido em uma planta em Montes Claros, em Minas Gerais, considerada a maior fábrica de insulinas da América Latina. O Ministério da Saúde informa que até outubro deste ano já foram distribuídas quase 50 milhões de unidades de insulinas NPH e mais de 10 milhões de insulinas em frascos e canetas para estados e municípios de todo o país. No mundo, atualmente, há restrição de oferta de insulina. Por isso, garantir o abastecimento para o SUS é tão importante. Inclusive, quem tiver indicação do uso da insulina e encontrar dificuldades de achar o medicamento nas farmácias, deve se dirigir até uma unidade básica de saúde. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lava.